Minha educação não depende da reação de terceiros. Ela continuará existindo acima do que acontecer, de acidentes e erros, de enganos e injustiços. O que eu tenho feito na quarentena para enganar a ansiedade é trabalho físico, manual. Cozinhar, passar, lavar, faxinar. São aqueles recreios do pensamento em que eu não fico obcecado tentando controlar o futuro. Escrever para mim, no isolamento, tem sido uma resistência. Uma resistência feroz. Eu fico feliz de poder combater o sofrimento, combater a angústia, me colocar no lugar do outro. Paulo, por favor. São 40 ensaios biográficos interligados, como se fosse um romance reflexivo. Todo capítulo é antecedido por um aforismo, uma frase, uma frase poética, de densidade. Os 40 textos evocam a quarentena. Colo, por favor, não foi um livro da gaveta, como em meu processo tradicional, em que eu deixava dormir o texto para depois revisá-lo. Ele foi escrito e logo publicado, porque eu tentei dar colo a quem não tem segurança nenhuma. E não há segurança. A gente não tem convicção do que pode acontecer. Estamos num confinamento, tanto geográfico, parado no mesmo lugar, como temporal, parado no mesmo tempo. O livro é uma espécie de investigação de si para se aceitar melhor. O colo é o luxo do atento. É aquele conforto máximo, supremo. O colo é tudo o que a gente precisa nesse tempo de excesso, de saudade e de distanciamento. Nesse tempo em que até uma visita aos pais velhos é proibida. Até a bênção da mãe e do pai é virtual. Não temos noção do que seremos depois de tudo. A dor nos modifica. A dor é um limite. A dor é uma fronteira. Quem passa pela dor perde um jeito de sorrir livremente. A boca não mostra todos os dentes. Ninguém fica igual. Por exemplo, depois de uma separação. Tudo o que você sofreu o prepara a sofrer menos. O que você sofreu 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 o que você sofre